Olá, bom dia crianças, bom dia família, espero que vocês estejam todos com saúde, com muita paz, vamos iniciar mais um dia de aula nessa quinta-feira maravilhosa, dia 10 de setembro, estamos em novo mês, estamos em novo mês, estamos vivenciando novas coisas e graças a Deus nós chegamos até aqui. Deus é muito misericordioso, estamos todos saudados, com saúde, com as pessoas com quem a gente ama. Peço que vocês continuem se cuidando, lavem bem as suas mãos, utilizem o álcool em gel, use sua máscara, vamos se proteger, tudo isso vai passar, se Deus quiser nós vamos estar bem e felizes, vamos iniciar fazendo a nossa corrida. Abro a janela do meu coração Abro a janela do meu coração Entrego, confio, aceito e agradeço Entrego, confio, aceito e agradeço Abro a janela do meu coração Abro a janela do meu coração Entrego, confio, aceito e agradeço Entrego, confio, aceito e agradeço Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido Não deixei-vos cair em tentação Mas livrai-vos do mal Amém E nessa quinta-feira maravilhosa Na nossa aula de arte Hoje nós vamos iniciar Fazendo a nossa correção das Páginas 57 e 58 Nesta quinta-feira Dia 10 de setembro Vamos lá Na aula passada Nós estudamos as páginas 57 e 58 Que foi essa página E a página 120 Tá certo? E o que a gente ia fazer? Na primeira questão Só conseguimos expressar o quanto Com a voz que é produzida pelo corpo Por isso É importante prestar atenção Com os detalhes corporais ao contar Na primeira questão A gente ia prestar atenção Nesses detalhes corporais Quais são esses detalhes corporais Que a gente ia ficar Bastante atente Perceber a respiração Que é por meio dela Que o nosso corpo emite o som Emite a voz Segundo Todo o nosso corpo Contribua com a nossa voz Portanto, fique atento A sua postura A postura é muito importante Para que possa contribuir Para que a nossa voz Seja bem desenvolvida E terceiro detalhe E sinta a vibração da voz Na garganta Depois de observar Todos esses detalhes O que a gente ia fazer? Ia cantar a canção Com os colegas de carro Com a tia Lembra que na aula passada A gente cantou? Na segunda questão Nós cantamos a música O sítio do seu lobado Vamos lembrar? Seu lobado Tinha um sítio Ia, 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 ô E no seu sítio Tinha um cachorrinho Ia, 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 ô Era ó, ó, ó Pra cá Era ó, ó, ó Pra lá Era ó, ó Pra todo lado Ia, ia, ó Seu lobado Tinha um sítio Ia, ia, ó E no seu sítio Tinha uma vaquinha Ia, ia, ó Era ó, ó Era ó, ó Pra cá Era ó, ó, ó Pra lá Era ó, ó Pra todo lado Ia, ia, ó Seu lobado Tinha um sítio Ia, ia, ó E no seu sítio Tinha um gatinho Ia, ia, ó Era ó, ó Pra cá Era ó, ó Pra lá Era ó, ó Pra todo lado Ia, ia, ó Seu louvado tinha um sítio ia, ia, ô E no seu sítio tinha um pato ia, ia, ô Era quá, quá, quá pra cá Era quá, quá, quá pra lá Era quá, quá, quá pra todo lado Ia, ia, ô Cantarmos, espero que sim Essa foi a nossa correção da aula anterior Tá certo? Tarefa corrigida Vamos para a nossa aula de hoje Tirem o que nós vamos estudar hoje Nós vamos estudar, olha só que bacana Vamos continuar estudando sobre a voz, sobre cantar Cantar e brincar das páginas 59 a 62 Nesse dia 10 do 9 Vamos paginar junto com a tia Vamos lá, coloca na data de hoje Dia 10 do 9 Que bacana Cantar e brincar Vamos lá, da página 59 até a página 62 Cantar e brincar Cantar e brincar Quais brincadeiras com cantigas você conhece? Cantigas e cantigas é brincadeira Sim, cantar e brincar estão associados A gente pode brincar cantando A gente pode cantar, brincando, né? Isso é o que se vê Então, cantar e brincar Eles podem estar juntos no nosso dia a dia Por isso que nós estamos aqui com essa pergunta Quais brincadeiras com cantigas você conhece? Tem diversas brincadeiras Pergunta aí para o papai, para a mamãe Se eles conhecem quais brincadeiras de cantigas Quais são aqueles que conhecem? A vó vai se lembrar de muitas cantigas também Tá certo? Com brincadeiras E hoje a gente vai estudar sobre isso Sobre cantar e brincar No Brasil, há muitas brincadeiras Contigas Elas são transmitidas de geração para geração E são consideradas parte da cultura popular Ou seja, são brincadeiras Que os abordem vocês brincar Que passaram para os pais de vocês Que podem ter passado para vocês Que vocês poderão passar Para os culturais de vocês Ou seja, as brincadeiras O cantar acontece de geração Que geração Olha só que bacana Vocês sabem dessa informação? Vamos dar continuidade Agora vamos conhecer e cantar algumas cantigas Há um livro de vocês na página 60 Que nós vamos cantar um pouquinho Cantar e brincar Em casa vocês podem convidar os irmãos de vocês O pai, a mãe, os avós As pessoas que moram com vocês Para cantar juntos e brincar com a mão Sempre pegando as mãos Tá certo? Só girando, cantando e brincando Se divertindo com essas cantigas Vamos lá Caranguejo não é peixe É o nome da música Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Palma, palma, palma Palma, pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo peixe é E aí vocês conheciam Nós vamos cantar Batendo palma Nós vamos bater os pés Vamos girar Tá certo? Vamos cantar novamente Depois só o ensaio Para vocês relembrarem Se vocês já conheciam E estavam esquecidos Ou se vocês não conheciam Aproveita agora o momento Para conhecer, tá certo? Cantar e brincar de um corte Com os familiares de vocês Vamos lá Caranguejo? Não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo peixe é Vocês gostaram? E assim como essa tem várias Na página 61 tem o teste musical Também Tem a página 62 Que vem trazendo também Outra cantinho Outra brincadeira E assim a gente vai Resgatando a cultura popular Tem diversas músicas Que vocês podem estar Cantando e brincando Tá certo? Brincadeiras de corda São muito antigas São muito antigas Vocês sabem disso A gente até já brincou de corda Aqui na nossa escola Uma vez na aula de arte Tinha feito essa brincadeira E elas fazem parte De diversas culturas Pois elas existem Desde a graça antiga Contribuindo sempre Para desenvolver O ritmo e a agilidade De movimento das crianças Atletas Artistas Entre outros Então a brincadeira Então a brincadeira de corda Além dela De vez Tinha criança Através de brincar Ela contribui Para o desenvolvimento Do ritmo Da agilidade E o movimento Do nosso corpo Que é muito importante A gente se movimentar Vocês já brincaram De corda em casa? Aproveita esse momento De quarentena Pega a mãe e o papai Para gerar a corda Para você E você vai Comando Brincando Cantando E se diverte Com uma brincadeira Popular Bem mais antiga Mas que também É bem bacana Fazer Tá certo? Então Na segunda Questão Na página Sessenta e dois Vocês vão realizar Essa brincadeira Brincar com os amigos É muito importante Para aprendermos A respeitar As diferenças Com certeza A gente tem que buscar Sempre Agir com respeito Para com os nossos amigos Para com os nossos colegas Para com os nossos parentes Enfim Para com todas as pessoas Né? E brincar É importante Porque a gente Já nem quer aprender O respeito ao outro Né? As diferenças A gente se diverte A gente se desenvolve E mesmo Nesse período de quarentena Dá pra gente brincar Né? Tomando todos os cuidados De vida A gente pode brincar E se divertir Com as pessoas Que estão Na nossa casa Com as pessoas Que estão próximas A gente Na página 62 Você vai brincar De pular corda Tá certo? E cantar A música Salada, saladinha Tá certo? Pega a ajuda Da mamãe Do papai Da vovó Dos primos Que estejam Em um conceito Dos irmãos Consegue uma corda Um cordão E brinca De pular corda Tá certo? Salada, saladinha Bem temperadinha Com sal Pimenta Fogo Foguinho Fogão Tá certo? Enquanto as duas pessoas Vão girando A corda Né? Você Deve fazer o que? Pular Não esqueça De sempre que A corda estiver Próxima A seus pés Você vai pular Tá certo? Para o outro lado Quando acabar A sua vez Né? Aí você Vai segurar A corda E o outro participante Vem pular E quando o segundo Participante Pular Ele vai ser Na corda Novamente Para o terceiro Participante X só pode ser Três pessoas Não Pode ser mais Outras pessoas Não podem brincar Mas no mínimo Três Porque para isso São dois Girarem a corda Para que um Possa Pular Né? Realizar os Movimentos Tá certo? Bom A atividade Que vocês têm Para realizar Hoje É a página 61 E 62 Que vocês vão Somente Na página 61 Cantar E brincar De roda Tá certo? Mas vocês Girem sem Precisa tocar Na mão do outro Tá certo? Vocês vão realizando Os movimentos E cantando A música Do teste musical E na página 62 Na segunda Questão Vocês vão brincar De quê? Brincar De pular Corda Brincar E cantar Tá certo? Tia Posso cantar Outras músicas Quando eu for brincar De pular corda? Com certeza Tá certo? Bom Se possível Faça registro Tá certo? Mandem Uma foto Ou Um pequeno Videozinho Desse momento De brincadeira De vocês Se não quiser Mandar o vídeo Mande o registro De você Com a corda Tá certo? Realizando essa atividade Beijo no coração Abraço A todos vocês Fiquem com Deus E até a próxima aula Se Deus quiser Tchau